Música 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 Balança aí! Bracinho pra baixo! Estabiliza aí! Bora! Estabiliza aí! Bracinho pra baixo! Bracinho pra baixo! Bracinho pra baixo! Bracinho pra baixo! Vamos embora! Puxa aí! Nossa senhora! Balança aí! Vamos na final! Bora! Bora! Vamos embora! Balança, Dani! Bora, Dani, irmão! Ah, tá assim! Bracinho pra baixo! Vamos lá! Balança, Dani! Tem難, só depressão moyen ou pouco Me despeiar A um de longe longe Puxa! Respira, Guilherme! Puxa! Toma! Balança pra cima! Dendo, Guilherme! Dendo, Guilherme! Bora, Guilherme! Balançamos! 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 Vamos tentar dar uma rasgueira! Vamos tentar dar uma rasgueira! Vamos tentar dar uma rasgueira! Faltar um lugar, Guilherme! Vamos tentar dar uma rasgueira! Vai do lado, Guilherme! Vai do lado, Guilherme! Respira! Respira! Tem que ir lá, Guilherme! Puxa, colega! Muito lindo, Guilherme! Entendeu? Prazer na barca! Entende? Trava! Senta aqui atrás! Arru! Lute! 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 Ele tá quieto! É lá! Foi mais, Lute! Ventura. Bora, vim! Vai do lado, Guilherme! Vamos tentar abrir! Vim! Velho, vamos tentar abrir! Vim! 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 Poxa, tchau! O que é isso? O que é isso? Balança aí! É isso! Só dentro! Puxa a perna! 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 Puxa! Puxa! Puxa pra trás! Não tem! Não tem! Puxa a perna! Se não há música, isso vai ter na frente! Puxa a perna! Puxa! Não existe mais vamos vamos rilheir! Puxa a perna! Puxa a Perna! Puxa a perna! Puxa! Puxa a perna! Aplausos 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 É. Ele é terceiro lugar. Obrigado.